Senhoras e senhores, a finalidade de 2003, grupo popular com o Mar Bravo de Hema. A finalidade de 2003, a finalidade de 2003, a finalidade de 2003, a finalidade de 2003, Amém. 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 Uma grande salva de palmas ao grupo folclórico Mar Bravo de Real Mar. Muito obrigado pela vossa presença em nome do Museu Histórico Português aqui nas celebrações do Dia de Portugal em São José. Muito obrigada pela linda performance da Marlboro Florent Dancers da Hillmar.